Estamos indo em lojas ver algumas coisas que a gente precisa definir Aí tem o verde do quarto do Pedro Olha papai! Ai que gostoso o que ela tá comendo Então minhas pernas tá começando a inchar, meus pés tão começando a inchar Tá um negócio parecendo que você joga pro outro, aí a cama termina desse jeito Dá um beijo no papaizinho que ele tá do dói da cabeça Oi gurias! Bom dia! Tudo bem? Há quanto tempo eu não apareço por aqui com o brinco aberto Oi? Não fecha? Tudo bem meu amor? Bom dia! Tudo bom? Sem brinco hoje Sem brinco hoje? Poxa, meu ixi, acho que emperrou aqui, vou ter que tirar e arrumar A Cecília, dá oi minha princesa! Bom dia titias, bom dia! Hoje estamos em família, o Pedrão tá aqui, gente olha o tamanho dessa criança Oi? Tamanho dessa barriga Estamos todos indo em função a obra hoje, né? Estamos indo em lojas, ver algumas coisas que a gente precisa definir Então vou gravar um pouquinho pra vocês A gente acabou de passar numa loja, vimos alguns vasos sanitários Que a gente tá precisando escolher o modelo Então agora a gente tá indo em outra loja E aí eu vou mostrar um pouquinho do dia de hoje pra vocês Então a parte da manhã vai ser assim, focada em resolver coisa de obra E aí a tarde eu tenho outras coisas pra fazer, mas eu vou dividindo tudo com vocês Ai, que saudade de gravar vídeo pra vocês A gente também está fazendo os testes de tinta lá nas paredes da casa E aí eu tô escolhendo aqui bem certinho a cor do quarto da Cecília Porque ia ser o rosa bebê Mas eu achei que ficou um rosa muito chiclete Eu queria um rosa mais frio Aí eu gostei bastante desse beijo doce aqui Que parece que não muda muita coisa, né? Deixa eu tentar... Cecília, a mãe já pega Cecília Ó, tá vendo esse beijo doce? Ele é um pouco uma tonalidade mais fria Não sei se vai ficar legal, né? Mas vamos ver Vamos ver como é que vai daí Acho que a gente vai pegar o teste de tinta desse aqui Pra colocar na parede dela Quem é que tá lá? O Belele Quem é que tá lá na loja, filha? O Belele tá te esperando Olha ali Simples perto dessas Ah é, perto dessas são mais simples, né? Todos com amortecedor Eu nunca tinha visto assim que não tem a caixa Bonito esse vaso Monobloco Nunca tinha visto Ó, já vai Esse aqui, apesar de ser o caixa potlada Ele é grandão também Grande É bom que não é O Bruno tá preocupado em não sujar o vaso Não deixar rastros O Bruno tá preocupado em não deixar rastros na louça Ah, aquele ali é mais bonito, amor Os quadrados são mais bonitos, né? Os quadrados são mais bonitos Aí um outro que a gente vende bem, tá caramba E você? Não vai lá brincar com o Beleleco? Uma mamãe já vai Consegui arrumar o brinco A gente foi na loja dos nossos amigos, né? Por isso que vocês viram que o Benjamin tava ali E a gente tava escolhendo alguns vasos sanitários Inclusive escolhemos já aquele lá, monobloco, né? Eu nunca tinha visto um vaso que é com a caixa acoplada junto Achei super diferente Não sou muito ligada nessas coisas de obra, né? Então pra mim foi novidade Achei bem bonito E aí a Cecília queria a atenção da mamãe Queria que eu sentasse no chão com ela e tal Aí começou a dar um show na loja Ainda bem que os nossos amigos também têm criança Já estão acostumados E aí agora a gente tá indo pra obra Pra ver a questão da cor da tinta Porque a gente entrou na casa de um vizinho E eu gostei mais da cor da casa do vizinho Do que da cor que a gente tinha escolhido Aí a gente agora vai ver que cor que é A parede interna Pra tentar ver se vai ficar legal na nossa casa também, né? Porque a cor que a gente escolheu Eu achei que ficou muito escuro Aí agora eu quero uma mais clara Então a gente tá em busca de uma cor mais clara agora Pra pintar as paredes internas da casa Depois, lá em 2050 Quando tiver tudo pronto Com marcenaria e tal Vai aparecer poucas coisas da parede Porque a gente tem muito painel E tem muita marcenaria na nossa casa Oi, minha vida A Cecília Oi, princesa Mas por enquanto a gente vai mudar E não vai tá tudo pronto A questão de móveis, né? Marcenaria e tal Então, por enquanto ainda vai aparecer bastante das paredes Então eu quero uma cor que seja Um cinza bem, bem clarinho, né? Bem mais claro que assim Pra que não escureça o ambiente, né? Apesar da nossa casa ter uma iluminação maravilhosa Ter assim a sala Ser toda integrada com a cozinha E com a área externa Tem uma iluminação incrível Mas mesmo assim eu quero uma tinta clara Aí a gente tá em busca da tinta agora E o do quarto da Cecília Como eu mostrei pra vocês Eu achei o rosa Muito rosa chiclete Eu quero um rosa um pouquinho mais frio Mais envelhecido Então estamos atrás disso agora Chegando aqui na casa, gente Ai, parece que essa casa não termina nunca, né? Mas vai dar certo Aí a gente pintou A gente não O Bruno e o Tio Pintaram, né? Algumas paredes assim, ó Pra ver a iluminação E ver as cores que a gente colocaria nas paredes, né? Então basicamente a cor interna seria cinza, né? Um tom de cinza E aí eu falei que eu achei muito escuro, né? Esse... Eu tô com a Cecília aqui no colo, ó Então eu não consigo usar esse braço pra exemplificar Mas a gente gostou mais desse da esquerda aqui Do que o da direita O da direita eu achei muito puxado Só que aqui... Ai, peraí Que a criança tá saindo Esse daqui Eu achei que ele tá mais pro cinza E esse daqui ele tá mais pro bege E a gente prefere o cinza Só que eu achei que tá escuro Então a gente prefere mais pro cinza Só que esse cinza eu ainda achei escuro Aqui, na verdade, a câmera tá ficando bem mais escuro Do que realmente é E quanto mais próximo eu coloco Mais escuro fica Ele não é tão escurão assim, sabe? Ele é mais clarinho assim, ó Mas a gente gostou mais do cinza do que do bege E eu vou lá salvar minha filha Vai ter muito chão pra você subir essa escada ainda, minha filha Cuidado aí É, aqui a gente tava vendo as cores internas Amor, fica de olho aqui na Ceci, por favor Aí tem o verde do quarto do Pedro Que é esse aqui, esse verdinho Que também tá aparecendo mais escuro na câmera Mas ele é um verde bem clarinho E o quarto da Cecília Você chegou a ver a cor aqui, amor? O rosa bebê? Gostou? Eu gostei Aí esse rosa Rosa bem bebê Que é o rosa do quarto da Cecília Que eu gostei também Não sei se eu vou mudar Tenho medo de colocar um tom mais frio E fechar muito, sabe? Então tá legal também esse rosa pro quarto da Cecília Você gostou, filha? Olha ali a cor que vai ser teu quarto Gostou? E o banheiro? E aí você vai tomar banho E fazer pipi Ok? Tomar um banho aqui, ó Chua Você vai tomar banho ali? Onde é o peixinho? Peixinho A gente abre aqui pro peixinho É, amor Então é isso Acho que o quarto da Cecília Eu não vou mudar, amor Acho que eu vou deixar Tenho medo de cuidar Deus o livre Jesus Cristo Então, ó Acho que não vou mudar o quarto da Cecília E só o lá de baixo mesmo Pra eu procurar um cinza Mais clarinho, né minha filha? Bora E uma atualização aqui da obra Filha Cuidado aqui Já fizeram o piso, ó Aí eles só vão arrumar essa parte aqui Por causa do ralo Mas, ó Já tem todo o piso nessa parte externa aqui Vem? Filiquita Vamos? Não? Vai ficar aqui na obra? Não Ai, o papá A Ceci tá comendo feijão, arroz, carninha Que eu tô preparando meu prato E lembrei de mostrar o almoço pra vocês Hoje tem feijão e arroz Carne de panela Com batata e cenoura Suco Tem farofa de couve com ovo E saladinha mista Eu amo essa salada E aqui saladinha de Saladinha não Farofa, né? De couve Folha de couve com ovo Também é uma delícia, né filha? E aqui a Ceci tá comendo Feijão, arroz e carninha, né? Tu quer o quê? Qual que tu quer, amor? Então come a carninha Olha papai Ai, que gostoso Que ela tá comendo Não tem problema que caiu, amor Amanhã junto Isso Bota aqui, ó Bota aqui no buraquinho Depois do almoço Cecilinha Dormiu Capotou E eu tô quase, gente Acho que eu vou dar uma descansada aqui Tô esticando as pernas A barriga Tô com bastante dor nas pernas Porque a gente ficou batendo perna na rua Fazendo coisa de obra E a Cecília só queria vir comigo Não queria ir no colo do Bruno Não queria ir no chão Então ela ficou quase a manhã toda no meu colo, gente Mas cansa Principalmente porque tá muito calor Hoje tá tipo 30 graus A barriga, né Tá começando a ficar grande e tal Então minhas pernas tá começando a inchar Meus pés tão começando a inchar Então eu tenho sentido essa dor no corpo assim, sabe? Mas eu sei que também Tem muito chão pela frente ainda, né? Mas então nas oportunidades em que eu tenho De descansar um pouquinho Eu vou descansar sim Não vou desperdiçar essa oportunidade, não Então eu vou descansar até ela chegar Aí depois eu tenho gravação pra fazer Tem a Jo que trabalha aqui em casa Ela vai me ajudar, né? Ficar com a Cecília pra eu fazer as gravações e tal E aí depois tô livre pra ficar com a Cecília de novo Gente, acordei Tirei só uma sonequinha Nossa, minhas pernas tão bem melhores Já descansei bem mais E eu que fiz a cagada de passar gel no meu cabelo E tenho gravação pra fazer Tem que arrumar essa maquiagem, né? Porque eu dormi em cima do rosto Tô toda amassadão Mas eu tô comendo canjica Canjica, gente Fiz uma panelada ontem Eu amo canjica Agora esquentei aqui um potinho E aí sim eu vou começar a me arrumar E fazer as gravações que eu tenho que fazer Um pouquinho dos bastidores E da bagunça pra gravar Que no Reels fica tudo perfeito, né? Aqui eu peguei a câmera Posicionei aqui Eu vou gravar nesse cenário liso mesmo Pra dar bastante foco pra peça Eu vou gravar um Reels e Stories Pra marca Agora Sou Mãe Então aqui já estão os vestidos Todos passados Aqui era o vestido que eu tava Então já estou, inclusive, com o primeiro lookinho Que é um pijama Já estão aqui tudo passados Tudo organizado E aí eu também tirei essa sacolaiada aqui Eu que tava dentro do closet Porque aí os Stories eu vou gravar aqui Do espelho, ó Esse é o primeiro lookinho Que é um pijama Olha que delícia Muito gostoso, muito confortável Então vou começar a gravar agora Vou gravar os Reels com a câmera Já deixei posicionada lá Pra nem tirar do lugar E os Stories eu vou gravar com o celular E aí depois a gente edita Bota áudio em cima Narra E dá tudo certo Terminei de gravar A casa termina desse jeito A pura bagunça Tô com o pijama da marca E agora eu vou passar os arquivos Para a Shai Que você edita Que é a salvação da minha vida Esta mulher é a salvação deste canal Senão não teríamos mais YouTube desde 2021 Saibam disso Então a Shai edita todos os meus vídeos E aí quando tem Reels mais estruturado Coisa assim Também é a dona Shai Que edita pra mim Então agora eu tô passando aqui Pro computador Vou passar pra ela editar Aí eu gravo um áudio Aí eu mando o áudio pra ela Ela coloca os vídeos em cima do áudio A gente ajusta Ela manda pra mim Eu corrijo Ela manda pra ela Ela manda pra mim Eu mando pra ela Até que fica perfeito E a gente posta pra vocês Então Tô aqui Agora já são quatro e meia da tarde E eu tenho que sempre me organizar Mais ou menos Por conta do horário da Ceci, né Então a Cecília Agora tá com a Jo E aí eu vou pegar aqui Os videozinhos E vou colocar pra Shai editar E daí eu tenho o quê? Que tomar vergonha Nesta cara que vos fala E arrumar isso aqui Que é a bagunça que ficou Porque aí a gente sai tirando Tudo de dentro De o que tá aparecendo na câmera, né Então tá um negócio aparecendo Você joga pra um lado Tá um negócio aparecendo Você joga pro outro Aí a cama termina deste jeito E eu quero organizar Antes da Cecília voltar Agora eu tô aqui Baixando algumas fotos Pra minha pastinha Olha só Gente, eu clico muito Eu clico muito Olha isso São algumas fotos Que eu tô baixando aqui Pro meu Pro meu HD Gente, uma foto do Bruno Dormindo de lacinho na cabeça Que a Cecília botou nele Aqui é o lacinho Bruno dormindo E o laço da Cecília na cabeça Olha que gracinha, gente Aí eu tô baixando Do celular Pro computador Olha Ai que gostosa E faz tempo Que eu não baixo As fotos Então tem bastante Foto pra baixar Bora lá Tenho aí Alguns minutinhos Até a Cecília voltar Do parquinho Então eu vou aproveitar Pra atualizar isso aqui Uma pituca Descavelada De calor Suada Tomando água Você não quer mais um golinho Mamãe 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 Então a mãe vai tomar água Cecília agora? Cecília Os cabelos Foi no parquinho Foi no parquinho, né amor? Voltou tudo despenteada Já jantou Vamos tomar um banhão? Não Ah não? Tu tá cheirosa? Mamãe Tu chega a estar com Coisa do pescoço De sujo Deixa eu ver esse pescoço Posso mostrar Teu pescoço encardido? Não Não, né? Tá feio? Papai Papai vai ajudar A tomar banho? Não Papai vai pegar você Do banho Não vai papai Não vai papai? Vai sim Mamãe dá banho Papai seca você Nossa Teu cabelo Tá encebado Cecília Teu cabelo Tá encebado Você foi no parquinho? Nossa Tua vez Dentucinha Toma no canudo Direitinho Isso Ai Não consegue nem erguer a garrafa Pelo tamanho da garrafa, né? O tamanho do corpo dela Mamãe Mamãe Ai, tá bom Vamos tomar banho Mamãe Quem vai tomar agora? Ciciá Quem? Ciciá A Ciciá? Tô Você é um sonho, Gulia Você é um sonho Te amo Te amo Te amo Amo sim E eu amo sim O pai da coitada O pai da coitada Tá morrendo de dor de cabeça Já dei remédio pra ele Tá tentando descansar 5 minutos E a cria E a cria Não dá sossego Que bom, né amor? Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que delícia Massagem Gente, já é outro dia Que é assim A gente não consegue finalizar tudo num dia só A gente continua Tô aqui Tava gravando pra vocês E tô organizando as coisas do enxoval do Pedro e tal Eu sei que vocês pedem bastante pra eu mostrar aqui Sobre as roupinhas dele, o enxoval, o que eu tô comprando Então eu vou mostrar pra vocês O que que temos por aqui Então olha só As pecinhas que eu escolhi Da American Baby Gente, olha que fofura Que eu escolhi pro enxoval do Pedrinho Esse daqui é um kit body Ele vem com 4 estampas diferentes Eu peguei nesse tema de dinossauro Que eu amo Vocês sabem que eu sou apaixonada por carters, né Escolhi tamanho 6 meses E olha que fofura, gente É muito gracinha Muito gracinha mesmo E tem essas estampas de dinossauro, né Então essa 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 daqui é listrada Olha que fofo, gente Um charme, né A American Baby Ela trabalha com peças importadas dos Estados Unidos Eles mandam direto pros Estados Unidos Aqui pro Brasil E é claro que a Cecília também garantiu o seu vestido, né Olha que amor Esse vestido também da carters, gente Peguei pra ela tamanho 3 aninhos Imagina se ela não vai ficar uma princesa com esse vestido, gente Tô doida pra ver se já serve E pra postar uma foto pra vocês lá no Insta E olha que fofura, gente A American Baby trabalha com peças importadas, tá Então elas mandam dos Estados Unidos pro Brasil Mas todas as peças que eles postam já estão no Brasil Então vocês não vão pagar a taxa de importação, tá bom Outra coisa muito legal Deixa eu falar assim, olhando pra vocês, né Outra coisa muito legal É que eles também trabalham com o Second Hand, né Que é a segunda mão Então eles também trabalham com os seminovos Então às vezes a gente sonha em ter, né Um enxoval da carters e coisas assim Mas se você às vezes gosta de alguma peça Que não tem no novo Mas tem no seminovo São peças, assim, em extrema qualidade, tá, gente Com perfeitas, assim, peças sem defeitos Sem manchas, sem furo, sem nada São peças realmente impecáveis, assim Impecáveis pra uso, tá Então eles trabalham tanto com os novos Quanto com os seminovos de importados Então olha o Insta deles lá Vocês vão amar Tem muita, muita, muita peça Eu já queria todas, né Ai, gente, então é isso Fica a dica pra vocês E agora sim, vou finalizar o vídeo Vou continuar arrumando as coisinhas do Pedrinho por aqui Mas vou finalizar o vídeo por vocês Finalizar esse vlog Quero voltar a gravar mais vlogs Principalmente agora Que eu já estou, né Nessa semana aqui pra frente Que eu já tô na metade da gestação Então já estou de 21 semanas Quero gravar pra vocês mais vlogs Mais vídeos Pra gente tá mais pertinho também Espero que tenham gostado do vlog Se inscrevam no canal Ativem o sininho E me sigam lá no Instagram Um beijo E até o próximo vídeo Tchau